Alfa, 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 alfa Eu vou gemer no teu ouvido, eu vou gemer no teu ouvido Alfa, 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 alfa Em seguida eu dou pra você e pro teu amigo Em seguida eu dou pra você e pro teu amigo Pega no colo, me joga na cama, tira minha roupa, dá tapa na cara Me pega no colo, me joga na cama, tira minha roupa e chama de piranha É disso que nós gosta, só a cara que é de santa Sou santa sim, mas sou fora da sua cama Sou santa sim, mas sou fora da sua cama Sou santa sim, mas sou fora da sua cama Mas nós de precipitador, é tudo no sigilo Pega no colo, me joga na cama, tira minha roupa, dá tapa na tapa, na tapa, na tapa Alfa Tapa na cara, me tapa na capa, na capa, na capa, na capa, na capa, na capa Pega no colo, me joga na cama, tira minha roupa, dá tapa na cara Mas não de precipitador, é tudo no sigilo Não de precipitador, é tudo no sigilo GFDC da caixa pro mundo, porra Esse é o GFDC Alfa O alfa do Mandela Caixa pro mundo, porra Caixa pro mundo, porra Caixa pro mundo, porra Eu vou gemer no teu ouvido Eu vou gemer no teu ouvido Em seguida eu dou pra você e pro teu amigo Em seguida eu dou pra você e pro teu amigo Pega no colo, me joga na cama, tira minha roupa, dá tapa na cara Me pega no colo, me joga na cama, tira minha roupa e chama de piranha É disso que nós gosta, só a cara que é de santa Sou santa, sou santa sim, mas sou fora da sua cama Sou santa sim, mas sou fora da sua cama Sou santa sim, mas sou fora da sua cama Mas não de precipitador, é tudo no sigilo Pega no colo, me joga na cama, tira minha roupa, dá tapa na cara Alfa Tapa na cara, me tapa na capa, na capa, na capa, na capa, na capa, na capa, na capa Pega no colo, me joga na cama, tira minha roupa, dá tapa na cara Mas não de precipitador, é tudo no sigilo Não de precipitador, é tudo no sigilo GFDC da caixa pro mundo, pô Esse é o GFDC Alfa O Alfa do Mandela O Alfa do Mandela O Alfa do Mandela Alfa do Mandela